Temos os Standard Primitives Temos objetos um pouco mais complexos que o Standard Primitives no Command Panel Vamos ampliar a imagem A nossa janela Aqui no canto direito, no Maximize Vamos criar um Edra Perceba que no Edra Temos várias opções Mudamos o X-Scaling Family Parameters Perceba que ele pega vários tipos de formas Podemos também resetá-lo Podemos mudar O raio Sobre as vértices Vamos criar um Chamfer Box Uma caixa chanfrada Clique com o botão esquerdo Arraste Solte E clique novamente Para você chanfrar a caixa Sua caixa Você também pode criar um Cubo chanfrado Virar com as dimensões Padrão 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 Proporcionais Podemos criar um Oil Tank Vá na visão Superior Clique para criar a sua base Solte Solte Eleve o mouse Para cima ou para baixo Para dar a sua altura Vamos abrir Vamos abrir a guia perspectiva Para observar os objetos Oil Tank Vamos criá-lo novamente Spindle Você clica Arrasta Solta Mais uma vez Para você dar o formato Suas arestas No Oil Tank Ainda Você tem As opções De modificação Perceba Se você pressionar F4 Que é para você ver As suas faces Você percebe Que eu coloquei 23 faces Quanto mais faces Mais pesado Será o arquivo Vamos diminuir Temos o corte Slice Você pode Cortá-lo Temos o objeto Django Perceba Você clica E arrasta Você dá Um formato a ele Vamos Vamos movê-lo Para um lado Vamos no Modify Você pode Diminuir Ou aumentar Os lados dele O seu raio O seu Faro A sua altura Seu filet A sua altura Seriam seus filamentos A mesma maneira Seus lados Ring wave Ring wave Ring wave Isso aqui é um objeto Que nós estudaremos Mais para frente Temos o prisma O prisma Você clica Arrasta duas vezes Para você dar forma Ao seu prisma No menu No menu No menu Modify Você também tem As opções Modificação Desse prisma Temos o toros O menu Modify Do toros Também é bem Complexo Possui Inúmeras Combinações Para você fazer Podemos Deixar no modo O cilindro O cilindro chanfrado Você vai no Shepard Sile Vamos criar Uma espécie De puff Clique Solte Solte novamente Para você Dar um aspecto De chanfrado Eu desabilitei O F4 Tá Vamos habilitar Novamente Para você Virar as faces Esse aqui É o face Mais o smooth Highlight Vamos Desabilitá-lo No momento Vamos Modify Podemos Aumentar O número De segmentos Para arredondá-lo Ainda mais Temos Temos a cápsula Podemos aumentar Os seus lados Sua altura De segmentos O que é altura De segmentos Vou dar um F4 Para mostrar Para vocês Que Aumentará Ou diminuirá A altura Entre segmentos Será um Mais ou menos Segmentos Tudo bem Você clica e solta E clica e solta Para dar A espessura Para esse objeto Também A mesma coisa Se exit É um objeto Semelhante E o Hose Hose Que é Uma espécie De mola Formato De mola Ctrl R Você usa O Orbit Para movimentar E observar Os objetos Criados Do concludes Criados G